Um sistema para integrar boletins sociais da polícia com entidades está sendo implantado em Bauru e para conversar conosco sobre esse sistema aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara, nós recebemos o Major Fábio Pereira, que é subcomandante do 4º BPMI, que é o 4º Batalhão de Policiamento Militar do Interior. Major, obrigado pela presença, por ter aceito o convite para conversar conosco. É um prazer, Lidiane. É importante essa oportunidade da Polícia Militar estar divulgando um trabalho que é para melhorar a prestação de serviço à comunidade. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Camila Franco e pela TV Câmara, o Rafael Maropo. Major, a partir de quais demandas surge a necessidade de implantação desse sistema? A Polícia Militar, como missão principal do policiamento ostensivo-preventivo, normalmente ela é solicitada através do telefone 190 para diversos tipos de ocorrências, não só emergências. Algumas demandas não são criminais, depois eu vou até separar a questão da criminal e a social, mas essas demandas não criminais, elas demandam um tempo de empenho da equipe de policiamento que muitas vezes a pessoa não tem a sua expectativa resolvida, porque não é missão da instituição administrar. O contexto de segurança pública não é só polícia, né? Então, os órgãos de assistência social, saúde, Ministério Público, Poder Judiciário, a OAB em Bauru, que é muito envolvida, dinâmica, né? Ela, cada órgão tem a sua responsabilidade social de dar o atendimento. Então, enfim, assim, se for inicialmente falar do BO social, o objetivo é aumentar o tempo de policiamento, diminuir a incidência de ocorrências que não são criminais e direcionar a necessidade de atendimento daquela pessoa para o órgão específico. Só para as pessoas que nos ouvem e nos assistem entenderem, o que são os boletins sociais? O Boletim Social é tanto uma ocorrência de violência doméstica, onde existiu um crime, né? Ou um indício de crime, como uma ocorrência de uma criança abandonada, de uma pessoa que tem um problema de briga familiar, mas porque tem um usuário de entorpecente ou um alcoolista, precisa do atendimento de um profissional da área, né? Que vá ali melhorar aquela sua condição. Esses tipos de situações sociais, as maiores demandas que nós temos na região de Jaú, onde eu trabalhei e participei do processo e a responsabilidade de implantação do sistema, basicamente são violência doméstica, tentativas de suicídio e ocorrências com entorpecentes. São os principais casos que entram nessa classificação? Atualmente, sim. Então, são as principais demandas que nós estamos focando para melhorar a dinâmica de atendimento, né? Quando a gente fala no envolvimento da polícia por meio desse sistema novo que vem sendo implantado, né? O nome dele é Órion, o envolvimento da polícia com entidades da organização civil, nós estamos falando de conselho tutelar, de secretarias municipais, são essas instituições. Sim, os órgãos de atendimento de demandas sociais. Vou partir de um... vou te dar um exemplo, né? Um cidadão, ele estava alcoolizado, chegou do trabalho, em vez de ir para casa, foi tomar uma... foi beber e a esposa teve problemas, né? Ali a gente... o nome, entre aspas, seria uma desinteligência, né? Uma discussão entre marido e mulher. E ela pediu o auxílio da polícia militar. Não chegou a gerar ali uma violência. E a equipe, quando chegou e chega, o nosso policial, ele está sendo orientado aqui nessa fase de implantação a fortalecer o olhar humanizado aquilo. Porque a hora que faz o boletim de ocorrência, que hoje é digital, é importante para o profissional de assistência social, psicólogo, psiquiatra, o assistente social, se envolve uma criança, o conselho tutelar, se envolve a mulher, a casa da mulher, os conselhos que atendem as demandas, né? Aqui, específico em Bauru, a casa da mulher, né? Que é um empreendimento, um evento, uma organização excepcional, que já é forte o conceito de atendimento da mulher. Continuando nesse exemplo. O policial, no olhar humanizado, faz o boletim de ocorrência. Correto? Então, a gente tem um exemplo que, no dia seguinte, foi colocado no sistema eletrônico o boletim de ocorrência. A pessoa ligou, convidando para ele ser atendido. E, no dia, a pessoa já estava sã, né? Em sã, estava tranquila. E ele ficou assustado, queria conhecer o policial. Ele quis conhecer o policial que fez o boletim de ocorrência, que queria ajudá-lo. Então, para nós, profissionais de segurança, que dedicamos nossa vida para melhorar a condição de vida das pessoas e a integridade das pessoas, não tem preço isso, né? É um prazer. Então, esse é um exemplo, tá bom? Do que a polícia, qual que é a demanda social que a polícia atende. Com a implementação, agora, do sistema Órion, Major, aqui na cidade de Bauru, como fica em termos de processo? Então, a polícia é acionada pelo 190. E, suponhamos que tenhamos alguma dessas demandas que você mencionou, é que se encaixam como demandas sociais. Como é que acontece essa ponte de forma dinâmica com essas redes de apoio e atendimento? Tá. Você fez uma pergunta importante para eu mostrar como começou o sistema. Então, o 190 gera a demanda de atendimento, a viatura vai no local, se é criminal, ela dá atendimento, faz o boletim de ocorrência. Se não é uma ocorrência criminal, uma ocorrência social, o policial militar, com o olhar humanizado, descreve a cena, a sua interpretação local, faz o boletim de ocorrência, escreve B.O. social. Antigamente, era um carimbão. Ah, vai oficiar o órgão XY, oficiar a base sempre, a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Assistência Social. Para dar um atendimento àquela pessoa. Em Prudente, em Presidente Prudente, o Tenente Garrido, é um profissional de TI, ele desenvolveu a plataforma eletrônica, que o resultado mudou da água para o vinho, sim. O boletim de ocorrência foi salvo em PDF, inserido no sistema, com os dados da pessoa, com os dados do policial que atendeu aquela ocorrência, que ao final do atendimento ele vai receber o retorno, inclusive. Todas as pessoas envolvidas no processo vão receber o retorno. E a gente tem um histórico ali, a ficha daquele número do boletim de ocorrência do que se trata. É um sistema completamente informatizado, então. É um sistema informatizado. Então, amanhã, o boletim foi feito hoje, amanhã cedo ele está sendo inserido no sistema para atendimento da rede. Essas entidades todas têm acesso a essas informações, então. Exatamente. Nós estamos aqui em Bauru participando, fazendo a implantação. Eu tive a responsabilidade de implantar em Jaú, nós implantamos nos 10 municípios com um cronograma. Nós estamos aqui na fase em Bauru. É muito gratificante, porque nós começamos na região do Batalhão em Prudente. Não, desculpa, em Pederneiras. Então, uma vereadora local conheceu o sistema, envolvida com a comunidade, ela pediu para conhecer, para aproximação e para instalar o Biossocial. Então, desde o mês de outubro, o Boletim de Aconhecimento Social está funcionando em Pederneiras. Depois de uma ação de várias entidades envolvidas com a defesa de violência contra a mulher, na Unesp nós tivemos oficinas, um seminário. Dentro desses seminários, a necessidade era de surgir um local onde reunisse todos os órgãos de atendimento de forma mais ágil, que eles pudessem conversar. E foi muito oportuno, porque a gente já estava em processo de implantação aqui. Então, todas as ações estão caminhando para o mesmo destino. Eu mostrei a plataforma, apresentei, teve uma ótima aceitação. A juíza da segunda vara criminal, ela oficiou, a gente pediu para, oficiou para a gente poder implantar, para conhecer o sistema. Enfim, a gente está em fase de treinamento das pessoas para acessar o sistema e marcamos já o início das atividades. Na prática, a partir do dia 1º de janeiro, os Boletim de Ocorrências Sociais vão ser inseridos no sistema, no sistema Oreo, na plataforma, e o objetivo é direcionar essas demandas com a maior agilidade possível. Qual é o diagnóstico que a polícia tem a partir da implantação do sistema Oreo nessas localidades que você mencionou, cidades que já receberam e que já têm o sistema em pleno funcionamento? Basicamente, diminuir reinterações de chamados desnecessários à instituição. A polícia militar aumenta o tempo de policiamento preventivo, ostensivo, na prevenção criminal, porque os órgãos responsáveis por segurança pública estão conversando. Então, todas as ações de inteligência da instituição nesse caminho, elas são extremamente desenvolvidas hoje em dia. Isso que melhora os nossos resultados, é isso que o sistema eletrônico permite que todas as pessoas conversem, dêem o feedback. O sistema ali, é importante falar, nenhum dado da intimidade, da confidencialidade da pessoa é registrado. A partir do histórico do Boletim Social, apenas é registrado, aquela pessoa está sendo atendida pelo órgão XY e tem o registro desse histórico. A partir de um sistema, então, que se mostra completamente informatizado, torna os processos mais otimizados, você tem também, ao mesmo tempo, uma redução de custo e uma geração de agilidade no momento em que outras demandas, que aí necessitam especificamente da atuação da polícia militar, buscam esse atendimento. Sim, o processo dos profissionais envolvidos, ele se torna muito fácil, porque a rede já existe. A polícia militar disponibilizou a plataforma para agilizar a transparência e confidencialidade. A coisa está funcionando muito bem. Todos os profissionais, o Ministério Público, o Estadual, Federal, o Judiciário, todas as entidades que, atrás de um profissional, têm um ser humano. A gente está falando de tratamento humanizado. Então, como a gente está todo dia nesse processo, entre aspas, na lida ali, aprendendo, desenvolvendo com experiências, o retorno é muito bom. Porque permanecem nesse ambiente pessoas que têm o dom, desenvolvem isso com a experiência. Então, você ver uma pessoa melhorando a sua condição de vida ali, ela é muito gratificante profissionalmente. Você facilitar, ser um facilitador. Eu já tenho experiências na região de Jaú, que o marido é alcoólatra, diabético, a esposa não sabia o que fazer, não sabia quem procurar. E a polícia foi lá, cidades menores, o sistema, ela integra muito bem, porque é mais dinâmico, né? E a gente vê essa pessoa sendo assistida, a gente marcar, conseguir atendimento para ela, o registro ali, é muito bom, entendeu? Se for necessário, ali no próximo sistema, decretar, às vezes, a interdição de uma pessoa, ou alguma coisa, a coisa funciona. Só para a gente fechar a entrevista, Major, como é que funciona o cadastramento das entidades, além das entidades ligadas à prefeitura, às secretarias municipais, com quais organismos da sociedade civil vocês estão atrelados agora, a partir da implementação dessa rede? Bom, os órgãos e atendimento de demandas sociais. Então, a polícia é um órgão que faz cumprir a lei, então, ele entra em vários momentos, né? Aqui é importante, para te responder, deixar claro que já existe uma rede de atendimento à mulher, da Casa da Mulher, dos conselhos comunitários responsáveis pela prevenção e segurança da mulher, envolvimento da vara da família, envolvimento da Delegacia da Defesa da Mulher. Todos esses órgãos, eles assinam um termo de confidencialidade, é passado para cada unidade dessa o usuário individual, e a gente está começando e vai continuar, porque, Bauru, tudo que vai se implantar, a estratégia tem que ser mais bem desenhada, porque é grande, né? O volume de pessoas envolvidas no processo é grande. Então, nós estamos fazendo reuniões na Secretaria da Saúde, nós vamos fazer reuniões na assistência, reuniões com as pessoas, né? É um processo muito grande. A prioridade e o objetivo da instituição, nesse sentido, é implantar ações de proteção da violência contra a mulher e pessoas vulneráveis. Tá certo. Poxa, a gente agradece a presença aqui no programa Espaço Aberto do Major Fábio Domingues Pereira. Ele é subcomandante do 4º BPMI, é o 4º Batalhão de Policiamento Militar do Interior, divulgando conosco o sistema Órion que está sendo implantado na cidade. Esse sistema direciona os boletins sociais para entidades que possam oferecer soluções específicas para cada caso. Major, obrigada pela presença. É um prazer e a Polícia Militar está à disposição sempre. Nós agradecemos mais uma vez. Também agradecemos a sua sintonia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto